Com quem cada personagem de Renascer vai terminar a novela? Pois bem, né? A gente tá aqui na versão remake ainda indo pra etapa final da novela, já que ela termina só em setembro. Mas se a gente olhar o passado e ver a versão de 1993, a gente começa a entender e enxergar os possíveis casais que podem sim terminar essa trama. E uma pergunta que fica é, Será que seu painho aqui, quer dizer, o seu painho aqui, vai terminar com a Mariana? Como será que isso foi em 93? Ah, mas tem outras questões. E o Padre Livio, que agora virou pastor, será que realmente ele vai se apaixonar pelazinha? Ou ali será um caso perdido? Vamos relembrar como que foi em 93 e o que está previsto pra acontecer agora, na versão remake da novela Renascer. Mas antes da gente começar a falar sobre o que vai acontecer nessa trama, eu tenho que fazer aquele convite todo especial pra você, que é... Vem fazer parte! Vem fazer parte da nossa comunidade noveleiros, porque você sabe, né? É simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado! Ah, e não esquece, né? Não esquece o seu gostei, porque você sabe, o seu gostei ajuda a gente demais aqui do canal. Pois bem, pra começar, vamos começar pelo casal aí, talvez mais óbvio, a terminar essa trama, eu acho que seja, sim, o casal mais óbvio. E qual é esse casal que a gente está falando? Claro! É Buba e José Augusto. Eles, no fim, vão ficar juntos, sim, e vão adotar uma criança. E quem que é essa criança que eles vão acabar adotando? Vai ser justamente o filho da Teca. E já que a gente está falando de Teca, com quem a Teca vai acabar terminando essa novela? Pois bem, a Teca vai terminar essa trama com Pitoco. Talvez aqui na versão remake, possa acontecer alguma diferença. Porque o que acontece? Lá em 1993, em um determinado momento da novela, o Pitoco e o Neno decidem ir embora da fazenda. Do nada! E mais tarde, eles acabam voltando. Isso porque o Neno voltou para o mundo do crime, e o Pitoco só queria reencontrar a Teca porque ele era apaixonado. O José Inocêncio sempre se mostrou contra esse relacionamento. Assim, a Teca e o Pitoco simplesmente fogem da fazenda, deixando a criança pra Buba cuidar. Já José Bento, talvez tenha uma história assim, digamos, meio que bizarra. E por que bizarra? Porque ele vai acabar engravidando a Ritinha, como está acontecendo agora, na versão remake. Mas o que acontece, é que uma coisa bem estranha vai acontecer. Porque a gente sabe, que o nosso querido José Bento, é um baita de um picareta, é um baita de um falcatrua, e não vai aceitar essa gravidez da Ritinha, o que vai causar um tremendo, de um constrangimento. Pelo menos foi isso que aconteceu lá em 1993, e ele vai sempre renegar. Eu não preciso nem dizer que o Damião vai ficar pé da vida com essa situação. Até o momento da criança nascer, onde a Buba, o José Augusto, e até o próprio Damião, vão conversar com o Bentinho, pra que ele assuma a criança. E depois de muita, muita, muita insistência, aí sim o Bentinho vai lá conhecer o seu filho. O que é curioso, é que um detalhe assim, bem estranho e preconceituoso, fez o Bentinho, enfim, aceitar a criança. Veja só. Desculpa, mas ele é mais clarinho mesmo. E é seu filho. Chega a ser bizarro, né? Mas a preocupação do Bento, era justamente essa a cor da criança. E quando ele fala que ele é mais clarinho, é mais clarinho comparado com o filho da Teca, que supostamente era o filho do Venâncio, que acabou não sendo, ou seja, meu Deus do céu, José Bento. Bom, já que falamos de José Augusto, e falamos de José Bento, por que não falar dele? Do nosso casal querido, o nosso casal favorito, JP e Sandra. Será que JP vai ficar com a Sandra? Ou será que JP vai ficar com a Mariana? Lembrando que lá em 1993, o JP acaba traindo a Sandra, logo após a Sandra parir o filho do JP, o que torna tudo ainda mais bizarro. Por quê? Foi no momento em que JP foi no cartório registrar a criança, que ele acabou traindo a Sandra, e os dois ficaram juntos por um bom tempo. Aí eu te pergunto, será que Mariana e JP vão ter esse relacionamento extra-conjugal, aqui na versão remake? Bom, ainda não sabemos sobre isso, mas o fato é que em 1993, sim, JP e Sandra terminam a novela juntos, e ele vai acabar se tornando o grande sucessor do seu pai, e vai se tocar que o grande amor da sua vida, é realmente a Sandra. Já que eu falei do Bento, e a professora Lu? Como que fica nessa história? Pois bem, a professora Lu vai acabar se casando com o Rafael, esse personagem que ainda não entrou na trama remake. Será que vai entrar ainda, ou será que não? Afinal, a professora Lu, lá de 1993, ela tinha um ar mais inocente, mais apaixonada, e que sonhava um dia se casar. Muito reflexo da sociedade naquele momento. Talvez hoje a preocupação da professora Lu não seja nada disso, porque lá em 1993, a professora Lu chegou a se envolver com o Bentinho, mas depois que ele viu que era um traste, acabou metendo o pé na bunda dele. Aqui ela nem chegou a se envolver, porque já viu antes que ele era um traste, e já falou, ó, Bento, não quero nada com você. Na versão original, o Rafael era um amor antigo da professora Lu, que acaba voltando, e os dois acabam se casando. E o seu Norberto, será que ele vai ficar com a Jacutinga? Mas pra quem acha que um dia, a Jacutinga vai voltar pro nosso querido Norberto, pode tirar o cavalinho da chuva, porque ela nunca mais vai voltar, e o Norberto vai terminar a novela completamente sozinho. Já que falamos de Norberto, não tem como não falar dele. Rachid, afinal, com quem Rachid vai terminar? É claro, com a dona Yolanda. Só que o curioso, é que lá em 1993, os dois não ficaram na região, os dois decidiram ir embora. Apesar que não foi bem assim, os dois que decidiram ir embora. O Rachid, acabou conversando com a dona Yolanda, para os dois se mudarem dali. O problema, é que o homem não contou, que simplesmente o destino, deles seria um Líbano. A dona Yolanda ficou bastante chateada, e por muito pouco, não decidiu desistir dessa viagem. Mas depois de bater um papo com a Sandra, e com todo mundo que estava ali, ela decidiu sim, aceitar o convite do seu Rachid, e os dois foram embora para o Líbano, serem felizes para sempre. Será que isso também vai acontecer, na versão original? Será que dona Yolanda vai embora com seu Rachid, para o Líbano? E seu Deucleciano e Madim Morena, vão terminar sim a novela juntos, e pra lá de felizes. Isso por quê? O João Pedro, após se tornar o sucessor do Painho, acaba dando uma fazenda, pra Madim Morena, e Padim Deucleciano. Ou seja, os dois vão deixar de ser peão, e vão virar fazendeiro, pra alegria de seu Deucleciano, que lá no final da vida, finalmente, vai ter um pedacinho de terra, pra chamar de seu. Tá, se a gente tá falando aqui, já de Deucleciano, e tamo falando de Madim Morena, e o Zinho? Que que aconteceu com o Zinho, lá em 1993? Bom, o Zinho, acabou se casando, sabe com quem? Com a Lurdinha. A personagem, que chegou na trama, pra trabalhar na venda do Norberto, que ficou de olho, na sua nova funcionária. Porém, ele tentou até algo com ela, mas ela sempre se mostrou, bastante respeitosa com ele. Ela, acabava vendo o Norberto, como um pai. Assim, ela começou a se aproximar do Zinho. No final da novela, o Zinho, acaba se casando, com a Lurdinha, e a Lurdinha, também substitui a professora Lu, lá na escola. E aqui, a gente pode ter, uma grande diferença, porque o que tudo indica, é que esse casal aqui, Joana e Padre Lívio, ou Pastor Lívio, não vai ocorrer nessa versão. Já que o Zinho, virou a Zinha, e muito possivelmente, ao que tudo está apontando, é esse novo casal, que vai acabar surgindo, na novela Renascer. Ou seja, Joana e Zinha. Mas, e o Pastor Lívio, como fica nessa história? Ao que tudo indica, o Pastor Lívio, até vai mostrar, um certo interesse, na Joana, mas logo depois, vai acabar desencanando. Diferente, lá de 1993, afinal de contas, né, o Padre Lívio, acabou se sentindo, culpado, por estar tendo, desejos, pela Joana. E é por isso, que a Joana, decide, ir embora, daquela região, porque também, ela se sente, muito mal, com tudo isso. Afinal, ela está, apaixonada, por um padre. Assim, ela pega um ônibus, com suas crianças, e vai, trabalhar, de volta, no Mangue, como lá, no início, da novela. Porém, o Padre Lívio, não se aguenta, ele decide, abandonar a batina, e ir atrás, da Joana, lá no Mangue. E os dois, acabam dando, o primeiro beijo. Apesar de ter, toda essa pressão, durante a novela inteira, para os dois, ficarem juntos, o Padre Lívio, só vai assumir sim, a Joana, após ele largar a batina. E isso, vai levar um bom tempo, porque o Padre Lívio, ainda faz até, greve de fome, porque ele sente, que está cometendo, um baita de um pecado. E a Dona Eliana, como que fica, nessa situação? Bom, lá em 1993, a Eliana, acaba se casando, com o Teodoro, e quando o Teodoro, morre, ela acaba assumindo, todas as terras herdades. Ela acaba dividindo, claro, com a Iolanda, e com a Sandra. Porém, ela fica com uma boa parte. E, ela acaba contratando, sabe quem, para trabalhar para ela? Justamente, o Damião. O Damião, vai até conversar lá, com o Paiinho, pedir bênção para ele, mas, ele vai trabalhar, para a Eliana. Mas, a Eliana, não vai assumir ele. Ele vai ficar ali, como uma função, diamante, já que a Eliana, acha que ele não tem, classe para isso. E, para terminar, a Mariana, com quem que a Mariana, vai ficar? Pois bem, não é novidade para ninguém, que o Paiinho acaba morrendo, no último capítulo da trama, e a Mariana, sem rumo, decide abandonar a fazenda, deixar tudo para trás, e vai embora. Ela acaba ficando sozinha, sem José Inocencio, sem João Pedro, sem ninguém. Ela, simplesmente, vai embora, em uma cena, bastante triste, e comovente, com ela, finalmente, se entendendo com JP, e Sandra, e refletindo, como foram os últimos anos, entre eles. Ah, agora eu quero saber de vocês, você acha que algum desses casais, devem mudar? Ó, vou deixar dois vídeos, sobre novelas aqui, caso você tenha interesse, de assistir. Então, até a próxima noveleira, excelentes por spoilers. Fui! E aí E aí